Então, boa tarde a todos. Retorno novamente aos eventos da BGD e da FRG. Novamente palestrando. Até a última vez, fiquei incumbido de palestrar sobre a situação aqui, também no Paraná, na região sul, aqui, lá em Belo Horizonte. Então, ali eu fui cair numa cilada, porque lá é muito valorizado isso e está muito à frente de todos os outros estados. Então, eu venho aqui falar do convênio com o FAS, referente à região sul nossa aqui. Agora, então, começando, iniciando, eu começo pelo Paraná e Santa Catarina, que foram de cima para baixo, na realidade. Então, em maio de 2018, correu a adesão, então, dos estados, do Paraná e de Santa Catarina, ao convênio 1615 do CONFAS. Conjunto com a inclusão do estado da resolução 482 da ANEEL, que regulamenta, então, a isenção do ICMS sobre a compensação de energia que retorna à rede pública, que está sendo discutido na 482. Mas alguns estados, como o Rio Grande do Sul e o Paraná, têm leis já disciplinando essa matéria. Na realidade, o Rio Grande do Sul é um pouco diferenciado, mas o Paraná praticamente repete o que diz o convênio com o FAS 1615. O Rio Grande do Sul, então, foi o primeiro a aderir. Aderiu em 2012, na resolução 482, sendo o primeiro da região sul a já dar esse incentivo à geração distribuída, tanto que hoje é o terceiro colocado em... Segundo? Passou, São Paulo? Em potência. Ah, em potência, não em instalação. Não em instalação. Em contrapartida até Santa Catarina, se não me engano, ele vem em quarto, ele já vem junto também. Exato. Na verdade, ele acompanha o CONFAS, na realidade. Não tem uma lei específica, assim, com o Rio Grande do Sul. E o Paraná tem. E já o Paraná, que tem um potencial enorme para isso. Inclusive, tem um sol muito bom lá, na região norte, principalmente. Melhor até, inclusive, que Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E vem, nossa, vem lá em oitavo, sétimo. Ele está muito atrasado nesse sentido. Não tem tanto incentivo ainda referente a essa... A questão da energia solar lá, infelizmente. Porque o Paraná, se você pensar em questão estatal, política pública, no funcionamento financeiro do Estado, está muito melhor que os outros. O Estado está financeiramente muito bem. Deveria incentivar mais os empresários a trabalhar nisso. Eu só vou fazer um porém. A gente fala muito de solar, mas Santa Catarina tem muita CGH. Sim, com certeza. Em GD. Então, como gera muita energia, vale muito a pena fazer geração distribuída com CGH. E biomassa também, né? Sim, biomassa. Assim como também o Paraná tem, mas o Paraná não vai pegar tanto quanto Santa Catarina. Não vou te atrapalhar aqui. Não, não, não. Na verdade, é um adendo legal nisso. Que, se você pensar hoje, o Paraná pode ser que chegue a atrapassar Santa Catarina. Porque a Clabin está montando uma nova unidade gigantesca lá. E, com certeza, vai ter placa solar e biomassa pleno. Exatamente. Exatamente. Então, seguindo aqui na legislação paranaense. Então, a Lei nº 19.595, de 2018. No estado do Paraná. Na verdade, tem um projeto de lei desde 2012, tramitando. Quando chegou em 2018, com a alteração do governador, foi trazida a pauta isso. A governadora, na época, vetou a lei. Vetou pleno, não aceitou nenhuma condição. Trocado o governo, o novo governador entrou e já acelerou. Jogou esse projeto de lei, já em trâmite de urgência. E já sancionou ela e já está todo mundo indo junto com isso. Então, ela simplesmente reproduz o que diz o CONFAS, limite de 1 megawatt por unidade consumidora. Isso é o que já diz o CONFAS. Sendo o mesmo proprietário, mas em uma unidade, sendo o mesmo proprietário, vai continuar com a isenção. A mesma coisa. Então, o anseio de anos da sociedade produtiva paranaense, tendo em vista que lá de 2012, vem o CONFAS, com a resolução em 2015. Vamos entrar agora dentro da lei, o que diz essa lei. O período de concessão da isenção, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3º da suposta lei. A isenção se dá apenas pelo período de 48 meses. Então, isso foi, como diz, minha maior vergonha lá em Belo Horizonte. Falar que só 48 meses se torna um pouco oneroso isso, mas para frente. O retorno um pouco mais lento. Ih, deu uma fugida aqui de novo. Uma alterada ali. Um toquinho nele. Agora para de vez. Aí. Aí, agora ficou bom. Então, é pelo período de 48 meses, sem prorrogação. Você não consegue aumentar esse período. A não ser que haja uma alteração legislativa. E, para conseguir, então, deve o gerador, se adequado ao CNF, que é o Sistema Nacional de Informações Econômicas Fiscais. Ou seja, está em dia com todos os tributos, para ter direito de isenção. E que a operação esteja contemplada pela desoneração das contribuições sociais. Isso já é do governo estadual, do governo federal. Já é uma competência do governo federal. E, quanto a isso, por hora, não teve alteração. A alíquota no Paraná é uma das mais altas do Brasil uso. Com a alíquota trabalhada, cerca de transmissão de energia de 29%, oneroso, para caramba. Chegando até 35%, dependendo da circunstância. Não cabe também uma repetição de indepto do período retroativo a isso. É o efeito Erga-Ohms e Extunc, que é chamado na direita. Aqui para frente, você não consegue reclamar isso para trás. E não cabe a restituição dos valores de apagos. Agora, então, Santa Catarina está encaminhada a dar um projeto de lei para alterar a lei do ICMS, que é a Lei 10.297, concedendo, então, nos termos também da resolução. Ela é bem parecida com o que diz do Paraná, para alterar. Também não vou entrar muito nesse mérito, porque eu também não tenho propriedade para falar muito sobre isso. Então, a alíquota aqui de Santa Catarina é 25%, se eu não estou enganado, posso até... É 25, não é? Eu não tenho muita certeza, não consegui achar preciso os valores, porque tem algumas alterações lá, que é a mesma situação do Paraná. Então, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 3º do CONFAS, a isenção... Porque, assim, como eles não têm uma lei disciplinando, eles ficam pela resolução 1516 do CONFAS. É o que vale, né? Durante, assim, porque já está... Eles são signatários dele. Então, a isenção se dá pelo período de 48 meses, a mesma coisa que do Paraná, sem prorrogação. É mais ou menos os mesmos termos ali do Paraná. Então, continuando também, né? Pelo período de 48 meses, sem prorrogação. E, para conseguir, também deve estar adequado ao CNF, no Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais. E a operação tem que estar contemplada pela desgeneração de contribuições sociais. Aí vem o Rio Grande do Sul, que está bem à frente dos outros. Então, também segue, desde muito tempo, o CONFAS. E foi editado, então, o decreto. Que é esse decreto 52964, 2016. Que altera também a lei do ICMS, no artigo 9 do livro 1. Então, fica acrescentado o inciso. O inciso ali é o 198. Está conseguindo redação, né? Saída interna de energia elétrica realizada por empresa distribuidora quando destina à unidade consumidora na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados da própria unidade consumidora ou em outra unidade no mesmo titular no mesmo mês ou em meses anteriores no sistema de compensação de energia elétrica estabelecido pela resolução da NEL nº 482. Isso é o que diz. Ele fala das isenções. Então, o benefício previsto nesse inciso, então, aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida por micro e mini geração conforme definidas na referida resolução, cuja potência instalada respectivamente menor ou igual a 100 kW ou superior a 100 kW menor ou igual a 1 MW. Então, não se aplica ao custo de disponibilidade de energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora. Ou seja, na conexão isso não vai alterar. Ele vai simplesmente falar sobre os créditos, ou que você for utilizar seguindo a ligação, ele não incide essa isenção. Aqui, então, eu trago as inovações legislativas, então, no intuito de valorizar a produção de energia limpa e sustentável no sentido, por exemplo, do Paraná agora. Todo mundo sabe que o Brasil está no gargalo, sempre teve há anos no gargalo da energia elétrica. E o Paraná mesmo é um estado que tem inúmeras usinas hidrelétricas e cada vez construindo mais. Já estão sendo fechadas mais duas agora para iniciar obras que trazem um impacto ambiental muito maior que você tem na tua casa no placa solar que vai produzir energia e você vai conseguir inserir na rede. E, além disso, o Brasil, até na minha visão, passa por um período muito negro referente a obras públicas, esse tipo de construção, essas parcerias, tendo em vista uma corrupção muito ampla nisso, sendo que, se você valorizar cada um ter, produzir a sua energia, o risco de corrupção é muito menor, chegando até possível zero. Então, aqui as fontes que eu usei para desenvolver essa palestra. E fico à disposição de vocês a perguntas. Muito obrigado. 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 Obrigado.